Vamos com o Alfredo Neto, porque o Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de uma pizzaria que foi assalto, furtada aqui em Três Lagoas. Na verdade, arrombaram essa pizzaria e a polícia conseguiu localizar o autor aí desse crime? Isso mesmo, Ana. Um homem de 27 anos que foi preso após a polícia receber o boletim de ocorrência e conseguir identificá-lo por imagens de circuito interno. O furto ocorreu na madrugada de domingo pra segunda, numa pizzaria na rua João Dantas Silgueiro, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Após os investigadores da terceira delegacia receber as imagens de circuito interno, conseguiram identificar o homem que mesmo usando capuz, usando umas roupas camufladas, pôde ser identificado pelos investigadores e localizado, escondido em uma residência de um colega no bairro Santos Dumont. Lá, os policiais conseguiram prender o homem que confessou o crime de furto e disse que teria furtado o dinheiro para poder comprar droga. E o dinheiro já teria sido torrado em uma boca de fumo. O mesmo recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia terceira DP, aonde foi autuado. Como havia passado já o período de flagrância ali, já que é um crime que precisa ser pego com a mão na massa, o mesmo acabou sendo liberado para responder em liberdade.